a gente tá aqui no estacionamento de sacolão e tem esse cachorro que está latindo de hora que eu cheguei aqui no sacolão ele tá latindo sem parar muito comprei que eu tinha que comprar agora eu voltei para o carro ele continua latindo sem parar porque ele estava sozinho né achei que ele estivesse abandonado ali que a pessoa tivesse subido para fazer compras e deixar ele ali ok fui olhar o que tava acontecendo e aí veio um segurança também ver o que tava acontecendo ele está com uma adestradora sentada na frente dele e o segurança veio perguntar o que tava acontecendo porque estava incomodando os clientes os clientes são todo mundo passando e perguntam ver a gente pensou né que a moça estava sentada na frente dele com assim com dó né tentando fazer companhia para ele ali aqui na real ela não tá ela tá treinando ele tentando treinar o cachorro e assim não tô aqui para jogar o trabalho de ninguém né claro porque cada um segue o seu método entende o que é melhor para você fazer mas deixa aqui um alerta para vocês busquem profissionais com experiência barato sai caro maioria dos clientes que eu atendo já passaram por outros treinadores antes outros comportamentalistas gastaram acabaram gastando muito mais tiveram que fazer muito mais aulas e não resolveram o problema e às vezes geraram mais traumas no animal porque a pessoa está usando um método correto para treinar aquele animal nesse caso aqui é nítido não está funcionando não é uma coisa correta de se fazer com esse cachorro para treinar a caixa de transporte a gente tem que treinar primeiro dentro de casa a gente tem que deixar o cachorro muito condicionado dentro de casa agora ele pode ajudar tipo que ela saiu com ele ali ó segurança pediu para ele embora ela tá indo embora o cachorro tem que ficar primeiro muito condicionado a treinar dentro de casa primeiro a rua vai ficar com muito mais medo na rua ele vai ficar em pânico de ficar sozinho não ganhou a caixa de transporte onde ele não conhece ninguém onde ele não sabe onde está não é um ambiente que ele conhece um ambiente seguro para ele tem a questão da energia que eu sempre falo também pra vocês as pessoas passando ali sentindo muita dó muita pena dele porque de fato era uma situação para sentir dó e pena ele sente essa energia como um nível baixo freqüencial que deixa ele ainda mais em pânico entendendo que tem algo errado acontecendo por favor não façam isso você vai treinar a caixa de transporte você tem que fazer isso primeiro no ambiente seguro onde o cachorro já conhece onde ele já se sente tranquilo que é dentro de casa que ele sabe que ele está seguro no máximo que vai acontecer ali é que ele vai ficar muito chateado está dentro da caixa ele vai chorar vai espernear vai querer sair e você vai treinando junto com fica clicker e petisco e recompenso algo que ele goste muito não treine a caixa de transporte assim um lugar aberto o ambiente externo sem o cachorro estar condicionado primeiro a ficar dentro da caixa de transporte porque isso não vai funcionar bom qualquer dúvida deixa aqui embaixo nos comentários